Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e você está aqui no canal Fotografia para Iniciantes. E hoje é mais um episódio que eu não lembro o número, é o sexto episódio da série Modo AF, Além da Fotografia. No último episódio, tínhamos visto sobre as redes sociais e a importância delas para que você possa se lançar no mercado fotográfico. Só que eu tinha feito um gancho sobre a necessidade de ter um site. Será que vale realmente ter um site hoje em dia? Quanto custa ter um site? Como eu faço um site? Vamos responder isso tudo hoje, mas antes naturalmente, roda a vinheta aí. Por que ter um site se eu já tenho uma rede social? Eis a questão. A resposta dessa pergunta é simples, Orkut. Você lembra do Orkut? Você teve Orkut? Pois é, ele acabou, Facebook. Você tem Facebook? Você acha que o Facebook vai ser eterno? Um dia ele vai acabar. E tá perto. Redes sociais são boas, mas elas podem do nada sumir ou então mudar de tal forma que atrapalha demasiadamente seu serviço. O WhatsApp é um exemplo. Hoje nós temos aí o WhatsApp Business, mas antes era só o WhatsApp normal. E lá pra 2015 ele teve que sair do Brasil por alguns dias devido a algumas complicações judiciais. Então se você depende de uma rede social, ela pode mudar e muito. E sabe por quê? Porque grande parte das redes sociais são gratuitas. E lá nos termos de contrato, se é que alguém lê, ele estipula bem isso, de que a qualquer momento ele pode finalizar suas atividades e às vezes até sem aviso prévio. Já dependendo do site que você criar vai ser um processo totalmente diferente. Você vai estar pagando a um servidor. Logo, ele não pode sair do nada. Pode até acontecer, mas isso pode gerar multa, pode gerar um processo e você vai ser ressarcido judicialmente por isso. Depende do site. Se é um site gratuito aí é o mesmo esquema da rede social, tá? Mas pelo menos um site gratuito você pode pegar todos os seus arquivos e importar para um outro site gratuito. Também depende do site. Tudo depende, né? Mas uma das principais vantagens de você ter um site é a indexação. Ou seja, é a forma como ele vai ser achado nos motores de busca. Google, Bing, DuckDuckGo, se alguém utiliza. Alguém conhece o DuckDuckGo aí do lado? Bota aí nos comentários. Tá certo que para o seu site ser indexado melhor nos motores de busca, você pode se lançar mão de várias técnicas. Uma delas é o SEAL, que é o Sears Engine Optimization. Eu não vou me aprofundar muito nesse que é um tema um pouquinho extenso, mas basicamente o SEAL é o que você vai colocar no seu site para que você possa ser achado. Por exemplo, você pode definir para que quando alguém procurar fotógrafo Rio de Janeiro Madureira, acho você. Você pode definir coisas mais específicas para quando alguém procurar. Fotógrafo, casamento, noturno, praia, longa exposição. Consiga te achar. Então, quando alguém procurar esse nicho de mercado, você será um dos resultados. Naturalmente, caso você queira ser um dos primeiros resultados, você pode lançar mão do Google AdWords, que é quando você define palavras-chave para aparecer já em primeirão ali no Google. Mas aí já seriam outros assuntos. Você não precisa fazer um site completamente elaborado. Você pode fazer, por exemplo, um site para ser apenas o seu cartão de visitas virtual, que foi uma das coisas que eu comecei fazendo quando eu arranhava na criação de sites. Por exemplo, eu já fiz um site para um pipoqueiro. Ele só queria um site para poder ser achado no Google para quando alguém quisesse contratar ele para festas e eventos. Então, eu fiz um site de uma única página. E foi só. Na época, eu fiz até pelo front page. Se alguém lembra aí o que era o front page, bota aí nos comentários, que aí você vai saber como eu sou o velho. Uma outra vantagem de você ter o site, lembrando que eu estou falando aqui, tenha o site, mas também tenha as redes sociais, tá? Mas agora tem um pouco a ver os dois, porque necessariamente nem todo mundo que vai acessar o seu site teria a rede social. Por isso que é interessante você ter os dois, pois assim você pode, abranger mais públicos. O que é incrível que pareça. Tem pessoas que não têm rede social mesmo. Nenhuma, 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 nenhuma. Mas lembrando que as redes sociais devem interagir com o seu site, seu site deve interagir com elas. Grande parte hoje das redes sociais já disponibilizam botões e APIs, ou até mesmo códigos fontes já pré-prontos ali, que você chega e copia no site. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso melhor por mais calmo. Bom, então a partir do momento que você decide ter um site, você tem que escolher como fazê-lo. Existem alguns serviços como o Blogspot, o WordPress, tem construtores de sites como o Wix, HostMedia e vários outros aí. Você escolhendo a plataforma, seja gratuita ou paga, você tem que pensar como vai ser a identidade visual do seu site. A vantagem, como eu estou falando, para outros fotógrafos ou estudantes de fotografia, já fica mais fácil você entender como você tem que arquitetar o seu site. Se baseie, por exemplo, na regra dos textos, no Fibonacci, coisas que eu já mencionei aqui no canal e que também valem para o design, a construção de um site e que valeriam até para a construção de um cartão de visitas. Naturalmente, você pode optar pelo mais ideal a se fazer, que é contratar um profissional. Mas para esse vídeo, eu vou me basear que você quer algo bem simples e nesse momento você não tem o dinheiro para investir num profissional, num webdesigner. Mas esse seria o ideal, tá? Bom, na hora de arquitetar o seu site, você precisa pensar numa fácil navegação. Os botões e todas as escolhas que o seu cliente ou mesmo a pessoa que está acessando no seu site apenas para ver, tem que estar tudo de fácil acesso para ela. Então, botões de contato, os botões assim que levem ela para as redes sociais, os botões que te levem para o portfólio ou até mesmo o seu portfólio, tudo tem que estar muito rápido. Por isso que, para início, evite pensar em muitos botões, muitas sessões para o seu site. Mesmo que você tenha vários tipos de trabalho, você seja fotógrafo de casamento, eventos, 15 anos, batismo, você fotografe produtos, fotografe, por exemplo, mil coisas. Tenta colocar muito simplificado. Isso vai facilitar em muita pessoa poder te achar pelo Google e vai facilitar em muita pessoa ir direto ao ponto, que é ver o seu trabalho. Uma coisa interessante que muita gente esquece é criar um site responsivo. O que seria um site responsivo? Como eu posso explicar, é um site que tem a responsabilidade de se adaptar à medida que é acessado com as plataformas diferentes de acesso. Então, a pessoa que acessa com o celular, ela não pode ter a mesma experiência que teria ao acessar pelo computador. Primeiro, pela orientação, porque o celular vai estar na orientação retrato, no computador vai estar na orientação paisagem. E segundo, a resolução também vai ser diferente. Então, os tamanhos do botões tem que ser diferente. A forma com que a pessoa vai navegar tem que ser completamente diferente. Isso já envolve uma certa experiência em códigos, mas grande parte dos construtores de site hoje, Blogspot, WordPress também, eles já fazem isso automaticamente. Mas você precisa ter aquele tato de ver como fica no celular, como fica no computador, como fica na televisão. E uma vez escolhido o serviço que você definiu para poder criar o seu site, se vai criar um blog, se vai criar por um construtor de site, se vai contratar alguém para poder fazer, você precisa agora pensar no conteúdo. Pô, mas peraí, o conteúdo não vai ser o meu portfólio? Sim, mas vamos dar um exemplo prático. Você é fotógrafo de casamento e você quer que o seu cliente consiga te achar. É interessante você preparar iscas de conteúdo. Nota que quando eu falo iscas de conteúdo, eu não me refiro a clickbait. Clickbait, por exemplo, é isso que está aparecendo aí no card para vocês, onde eu ensino a remover marca d'água da foto de outros fotógrafos. Claro que não, né? Isso é um clickbait, mas depois clica para entender o que eu ensinei nesse vídeo. Então, para entender melhor o que seria essa isca de conteúdo, vamos continuar com o exemplo de casamento. Você já configurou todo o sistema de otimização aí da busca do seu site para quando alguém procurar fotógrafo Rio de Janeiro Madureira te achar. Só que tem outras formas de você ser achado. Por quê? Nesse caso, você está definindo que a pessoa te ache apenas quando ela já está procurando o fotógrafo. Só que muitas vezes a pessoa, quando está pensando em se casar, ela pode procurar mais outras coisas do tipo. Pode procurar por vestido de noiva, pode procurar por salões de festa. Vamos imaginar que você fez meio que uma curadoria e criou uma postagem mostrando quais são os melhores salões de festa do Rio de Janeiro. Então, você criou um post no seu site, como se fosse um mini blog no seu site, e esse post está falando dos melhores salões e já dando dicas. Só que você também criou outros posts relacionados a coisas que pessoas buscam na época que estão se casando. Então, você criou post sobre vestido de noiva, você criou post sobre casamentos com sustentabilidade. Olha que coisa mais específica. Então, quando alguém procurar sobre sustentabilidade no casamento, vai terminar achando o seu site. O problema é, vai terminar caindo pessoas que não são do Rio de Janeiro, pessoas que, sei lá, são do Amazonas e estão procurando sobre sustentabilidade no casamento, vão cair no seu site. São clientes em potenciais? Provavelmente não. Mas, você está gerando público assim. Você está gerando o chamado alcance orgânico. Esse alcance orgânico é o tipo de alcance que você consegue no seu site ou na sua rede social sem se utilizar de e-mails pagos. Ou seja, você não pagou pra ninguém divulgar o seu site. Você está apenas gerando conteúdo. No caso ali, você está fazendo uma curadoria. Você está tendo uma trabalheira pra poder achar links interessantes na internet e aglutinar tudo no seu site. Então, o seu site, ele deixa só de ser, assim, a plataforma de contato entre você e o cliente pra poder fechar o negócio. O seu site também se tornou uma fonte de informação pra muitas pessoas que querem um dia contratar um fotógrafo. Você, então, nesse momento, está se tornando, vamos dizer assim, um criador de conteúdo. Ali, mais na parte da curadoria. Grande parte desse público não vai se tornar seu cliente, mas você vai se tornar conhecido no meio. Então, perceba que você, de certa forma, está fazendo uma benfeitoria e, vez ou outra, vai aparecer algum cliente interessado nos seus serviços. Porque, a partir de agora, o seu site para motores de busca, como o Google, tem muito mais acesso. As pessoas não acessam apenas uma época do ano. Está tendo acesso constante porque você está gerando um conteúdo temático. Então, nesse momento, o seu site, ele ganhou uma forte palavra-chave, que é casamento. Mas não só pras pessoas que querem o fotógrafo, mas pras pessoas que estão procurando várias coisas. Então, com isso, você pode terminar achando patrocinadores, divulgadores, pessoas interessadas em anunciar banners no seu site. Percebe que você terminou de achar outras formas de rentabilidade? Pensa nisso. Bom, muito bonito até aqui, correto? Mas como é que eu faço o site eu mesmo? Por quê? Se você quer um site simples, você pode optar por utilizar construtores de site. O ideal mesmo seria, caso você queira fazer você mesmo, abrir o bloco de notas e começar por lá. Tá, exagerei um pouquinho. Mas se você, por exemplo, se interessa em aprender um pouco mais de códigos HTML, CSS, eu vou deixar aí o link desse site que está aparecendo, que literalmente tem todos os códigos. Se você quiser aprender qualquer tipo de código, tá nesse site, porque tem que passar por ele. Literalmente qualquer código. Então, nele tem literalmente todos os códigos. Só que o fato de ter todos os códigos pode te assustar. Por isso, eu vou indicar pra vocês utilizarem construtores de site. Tem o Wix, tem o HostMedia, tem... acho que tem o Hostinger. Não lembro se o Hostinger ainda existe. Acho que ele virou 000 alguma coisa. Mas eu não vou mostrar no vídeo de hoje como é que você constrói a partir do zero um site. Eu vou deixar para o próximo vídeo, que não vai ser o sétimo episódio. Vai ser o episódio 6.5, 6.1. Então, o episódio 6. alguma coisa vai ser o episódio em que nós vamos ali no computador construir um site a partir do zero sem saber código nenhum, usando apenas esses construtores aí. Por isso, fica ligado que na semana que vem vai ter o vídeo mostrando como construir o seu site a partir do zero sem entender nada. Pra que com o tempo você evolua aí a sua empresa, aí você contrate alguém que faça mesmo a partir do zero, mas do jeitinho que você sempre quis. Beleza, meus amigos e minhas amigas? Com isso, vamos aos recados finais. Olha, eu agradeço horrores você ter assistido esse comercial até o final. Isso ajuda muito financeiramente o canal. E se você não participa dos nossos grupos, que é o grupo lá do Facebook e também o grupo do WhatsApp, vai estar na descrição aí o link. E quer ter acesso a um conteúdo exclusivo que vai de podcast a vídeos com muito material bacana? Cogite a hipótese de fazer parte do nosso Apoia-se. Com um real por mês, você vai ser mencionado semanalmente no projeto Paçoca Digital. E a partir de R$ 5,00 por mês, você terá acesso exclusivo ao podcast quinzenal, onde eu falo bastante coisa. E com R$ 10,00 por mês, você tem acesso ao vídeo projeto, onde todo mês eu vou pegar um projeto aí do início até o final fotográfico, onde nós vamos nos aprofundar em algum conceito já mencionado aqui no canal, só que de um jeito bem mais aprofundado. E com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fico muito agradecido se você deixar aquele like e se puder compartilhar nas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque aqui tem vídeo toda sexta, sábado e domingo, sempre ao meio-dia. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês vão à sombra, porque eu já estou com muita paz, porque no próximo vídeo tem muito mais. Tchau!